Ju, Ju, acorda! Tá na hora de acordar? Não! Vamos, galera! Gente, começando mais um vídeo aqui onde? Não, pera aí, né? Tô aqui na casa da Thalitinha de novo em me hospedar aqui. A gente aproveitou pra gravar um vídeo pra vocês de quando você tá naqueles dias, tipo, super mal. Que você não tá afim de acordar pra nada, que você não gostei da cama, que você não quer fazer nada. A gente veio dar dicas super rapidinhas pra quando seu cabelo tá na bad, pra quando você tá na bad. Não se esqueçam de conferir o canal da Thalita, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. As redes sociais dela também. E é isso, então! Bom, agora vamos assistir o vídeo e vamos ver como fica linda mesmo estando na bad. Então, pra melhorar essa nhaca, você levanta, toma um banho, coloca a música lá no alto e arrasa, canta. Chega, né? Agora, bora se arrumar, ficar com a cara um pouquinho melhor pra dar aquela animada. A maquiagem sempre dá um up na vida, né? E eu já fiz a minha pele, já fiz a minha sobrancelha, já fiz vários vídeos ensinando como fazer a minha pele, a minha sobrancelha é linda. Então, vou deixar os links aqui embaixo pra vocês. E eu comecei com o marronzinho, o pincel de esfumar e passei no meu côncavo e deixa isso tudo bem esfumadinho. Agora eu peguei o marrom que ele tem um fundinho de laranja e eu tô viciada nesse tipo de marrom. Vocês acham em qualquer tipo de paleta. Esse tipo de marrom destaca muito a cor dos olhos, principalmente olhos claros, mas também destaca os escuros. E eu passei ele em toda a minha pálpebra e subi um pouquinho com ele pro côncavo esfumando. Agora eu vou pegar o marrom com um tomzinho de berinjela e vou passar no cantinho externo dos olhos, que ele também dá um destaque super bonito. E vou aproveitar e pegar ele um pouco também e passar na parte de baixo dos olhos com um pincel bem pequenininho. E agora uma sombrinha clarinha pra iluminar o cantinho interno dos olhos e muito, muito, muito rímel pra deixar esses cílios enormes. Eu tô fazendo ela aqui pra vocês porque eu postei uma foto no Instagram com ela e vocês, meu Deus do céu, imploraram pra fazer um vídeo ensinando ela e ela é super fácil. E eu me sinto muito bem com ela, acho uma maquiagem super básica, rápida, fácil e que você vai ficar linda. E agora eu passo corretivo na área da olheira, um pouquinho na lateral do nariz ou alguma espinha que você queira esconder e finalizo com um pó. Agora a gente vai passar o bronzer, que é pra devolver as sombras naturais do rosto e não ficar com um rosto muito opaco e artificial. Então eu passo abaixo da bochecha, um pouco no nariz e na testa e finalizo com um blush rosinha na bochecha e faço um pouco de iluminador. Agora pro batom eu escolhi o marrom do tom da sombra, ficou sem querer do tom da sombra e eu tô amando ele. Ele é da marca Mahava, eu vou deixar os links e os nomes das sombras que eu usei aqui embaixo pra vocês, dos produtinhos. E essa é a maquiagem galera, uma maquiagem que você vai fazer rapidinho e você vai se sentir muito melhor. E agora é com a Talisa. Então gente, vou mostrar pra vocês duas tranças diferentes que vocês podem usar quando o seu cabelo está naqueles dias. Então a primeira trança é a famosa trança embutida, que eu particularmente acho que quase todo mundo sabe fazer. E mesmo que você não saiba fazer essa trança, gente, não é difícil. Existem vários tutoriais na internet que ensinam passo a passo de como fazer essa trança. Mas basicamente o que você faz é pegar uma mecha no topo da sua cabeça, você sempre começa pelo topo da cabeça. Divide essa mecha em três pedaços e aí vai pegando os cabelos da lateral e juntando com essa trança. E aí você vai fazer isso até o final do cabelo, gente. Aí aqui vocês conseguem ver o resultado final de como ficou. É uma trança fácil sim, se você já tem prática, se você ainda não tem prática, pratique. E com certeza vocês vão pegar a manha de fazer essa trança. Agora nessa segunda trança eu vou mostrar para vocês como fazer também uma trança embutida, só que desta vez na franja. E gente, esse tutorial é maravilhoso para aqueles dias quando o nosso cabelo está super oleoso. Então eu sempre começo pegando um pedacinho do cabelo, dividindo ele em três partes. E aí eu começo a pegar os cabelos da lateral e juntar esses cabelos à trança. Então aqui vocês conseguem ver, eu dou uma volta na trança, aí eu pego mais um pedacinho de cabelo do lado, na lateral, e junto esse cabelo à trança. E é assim que nós formamos, fazemos a trança embutida. E gente, eu esqueci de falar no começo, mas é importante que vocês dividam o cabelo na lateral antes de começar a trança, tá? Aí façam a trança até mais ou menos assim a metade do cabelo, um pouquinho perto do final. Soltem meia trança para que ela fique bem larguinha assim, bem bonitinha. E aí gente, agora o que nós vamos fazer é pegar essa trança e colocar ela por baixo do cabelo. Então é por isso que eu estou pegando ali aquela parte do cabelo e jogando por cima. E aí eu vou pegar a trança, passar por baixo, prender normalmente com alguns grampos e jogar o cabelo novamente por cima para parecer que ele está meio que por dentro do cabelo, se é que vocês me entendem. Mas o penteado é basicamente isso gente, não tem segredo. É uma trança embutida, como eu falei, se vocês não sabem fazer, pratiquem. Que vocês vão pegar a manha de fazer essa trança maravilhosa. Nossa! Acorda! Acorda!